Eu vou estar aqui no meio, e Malu, está aqui. Escorrega, escorrega. Escorrega, por favor. Por favor, por favor. Tá, eu vou confidenciar o colchão para vocês escorregarem. Agora eu! Malu, eu faço tudo o que você quiser. Tá, eu vou pegar o escorregador para você. Sim, sim! Dead Boys!